E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, muita gente tá me perguntando aqui a respeito da personal que a gente conheceu no Uber. Muita gente tá perguntando aqui da Andressa, que é a personal, rapaziada. E pra quem tá acompanhando aqui o canal, viu que eu até fiz um treino com ela, a gente foi na academia. E, mano, eu confesso pra vocês que eu curti ter ido fazer esse treino, né? Até porque fazia muito tempo que eu não ia na academia, eu tava precisando mesmo assim dar uma desenroscada no corpo, né? Inclusive, eu tô louco pra voltar a treinar. O grande problema é que as academias aqui na minha cidade tão fechando muito mais cedo e isso aí tá dificultando bastante o meu retorno pros treinos. Porque durante o dia eu tô aqui em casa, eu tô aqui, mano, durante o dia gravando meus vídeos, sabe? E é mais complicado pra mim acabar indo pra academia de dia, no meio da tarde ou de manhã, né? De manhã é meio difícil, porque, mano, eu confesso pra vocês, eu sou difícil de acordar cedo, rapaziada. Tipo, o meu cedo, mano, é 8 horas, não sei, pra vocês. Eu já acordei muito cedo já, sabe, nos meus outros trabalhos. Só que, tipo assim, eu costumo acordar ali por volta das 10, 10 e meia, pra daí a gente começar a fazer as nossas coisas do dia a dia. Mas recapitulando tudo aí, esse vídeo de hoje é pra falar sobre a personal. Porque tem uma galera aí que tá mandando muita pergunta pra mim. Tem bastante gente mandando mensagem pra mim lá no direct do Instagram. E tem bastante gente também deixando comentário aqui nos vídeos. E por isso, eu vou falar sobre esse assunto aqui hoje. Bom, já vou pedir a ajuda de vocês deixando o likeão nesse vídeo. E, galera, esse modelo de blusa aqui tá disponível no meu site. Essa blusa aqui do canal tá muito legal. Olha aqui, ó, ela tem, tipo, dois cordãozinhos. Tem a touca aqui, né, mano? Tem a versão dela em que a lateral aqui é branca. E tem um modelo também totalmente preto. Vale a pena vocês dar uma conferida. Vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando as roupas do canal pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma ligadinha aqui na XJ, né, rapaziada? Pra gente dar aquela esquentada, né, mano? Olha que bonita que tá a XJ, né, mano? Olha os detalhezinhos da XJ, tá coisa de louco, mano, coisa de louco. E eu vou sair com ela aqui agora, né? Ela tava com o pneu furado, infelizmente tinha furado o pneu dela. Então ela tava meio parada, mas agora vai dar pra gente dar um giro com ela. Arrumei o pneuzão, uma toca, tá bala de novo. Então partiu, dá um rolê aqui de XJ6. Tá um frio, mano, tá um frio. Só não tá mais frio, que coração das minhas. Mas vai dar pra andar de moto sim. Então, vamos pegar aqui a XJ6. Vamos sair aqui de casa, que eu tenho várias dúvidas de vocês pra tá respondendo. Então, bora lá. Rapaziada, acabei de sair de casa e, mano, que frio, rapaziada. Cê é louco, mano? Eu vou responder a primeira pergunta de vocês. Nossa, essa aí, Geralt tá me perguntando. Geralt tá me mandando essa pergunta. E a pergunta é, Mike, você ficou com a personal do Uber? E, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Eu não fiquei com ela. Até porque, tipo assim, a gente se conheceu naquele vídeo do Uber, né? E eu aceitei o treino dela, né, mano? E, tipo assim, vamos levar em consideração aí que, tipo assim, ela quer mostrar o trabalho dela, né, mano? Ela é uma personal trainer. E ela viu que eu fiz a dieta, né? No último ano, que eu emagreci bastante, que eu tava focado. E ela quis mostrar pra mim, tanto que ela manja, né, mano? Pra gente, quem sabe, ainda não poder fazer um projeto no futuro. Então, tipo assim, a gente tá só na amizade. E a gente não ficou, tá ligado? Outra dúvida, tá ligado? Que tão mandando aí pra mim. Rapaziada, eu tô falando aqui, mano. Tô trependo, mano. Nossa, se eu não acelerar, eu vou derreter, mano. Vou congelar, né? Vou derreter. Meu Deus do céu! Ah, esquenta! Tá muito frio! Tá, pega, mano! Muita gente ainda tá perguntando pra mim se a gente vai sair de novo, tá ligado? E aí a resposta eu não sei, né, rapaziada? O que vocês acham, mano? Tipo assim, por que a gente foi fazer o treino? E depois do treino, eu chamei ela pra gente dar uma volta, né? E ela aceitou, né, mano? E nisso aí, a gente foi lá comer um lanche, né? Comemos um dogão, né? Compramos um dogão lá pra gente comer. E conversamos aí sobre o que a gente vai treinar na academia, né, galera? Então, eu não sei, mano, se vai rolar da gente sair de novo. Eu acredito que possa rolar sim, né, rapaziada? O que vocês acham? De chamá-la, de repente, pra gente comer alguma coisa e tal? Eu acredito que possa, sim, acontecer, tá ligado? É, mano, tem mais dúvidas de vocês ainda. Respeito é tipo assim, se a gente vai namorar. E, rapaziada, eu já, mano, eu fico meio de cara, tem hora aqui, né, que vocês são um pouco apressados nas coisas. Ou vocês querem muito ver eu namorando alguém, não é possível, tá ligado? Porque, mano, eu mal conheci a menina, né, rapaziada? Então, não tem como namorar com ela, assim, sendo que nem, tipo, nem é ficante nada, né, rapaziada? Fica um pouco complicado, né, mano? Tipo assim, mano, vocês têm que ir com mais calma. Acho que o sonho da rapaziada aqui no canal é ver eu namorando, mano. O sonho da galera é ver eu namorando. Vocês acham mesmo, mano, que tipo assim, que eu deva namorar, rapaziada? Deixa aí nos comentários pra mim, mano. Mike namora, Mike não namora, tá ligado? Porque daí eu vou entender, né, a pressa aí de vocês. Porque, mano, eu senti, tipo assim, um negócio assim, nossa, mas tão a cara de vocês, mano. Mike namora ela. E, mano, eu já vi que isso aí rolou anteriormente no canal em outras ocasiões, né, mano? Vocês já mandaram namorar com, tipo, com Deus e o mundo, né, mano? Vamos ser sinceros. Então eu acredito que a galera quer muito ver eu namorar aqui no canal. Eu não sei, mano. Não sei se daria certo. Eu já namorei, rapaziada, já tive relacionamentos antes e isso faz bastante tempo, né? Eu nunca mostrei uma namorada aqui no canal. Já posso ter mostrado uma vez ou outra alguma menina assim que eu tava ficando, mas namorando não, né? Então, talvez por isso que a galera quer tanto ver eu namorando, né, mano? Moleque do céu, tá frio, rapaziada. Só não tá mais frio que o coração das meninas, mas, mano, hoje, se eu não me engano, deu zero graus praticamente aqui na minha cidade. E na cidade de vocês, como é que tá o tempo, mano? Porque aqui, velho, tá muito frio. Vocês não tá entendendo. Tá muito, tá muito, mas muito frio, mano. Muito frio mesmo, mano. Então, tipo, eu tô congelando. Vocês não fazem ideia, velho. Opa! Opa, mano, vou vir correr no lago. Tem que vir correr no lago, rapaziada. Cê é louco, cachorro. Como que aguenta vir correr no lago nesse frio, mano? Mano, do céu, galera. O aguinho tá louco, mano. Tá congelante, velho. Congelante, mano. Congelante. O ventinho tá loucura, mano. Tá bom pra fazer um treino, hein, mano? Vocês acham aí, mano, que eu deveria fazer um treino? O problema é que, tipo assim, ou eu vou treinar, tipo, agora, né? Ou não dá tempo, mano. Porque as academias tão fechando às oito, galera. Então, tipo assim, eu teria que treinar até às sete. Porém, sete horas, mano. Eu tô terminando de fazer meus trabalhos aqui do YouTube, né, mano? Eu tô terminando de conferir um vídeo. Tô terminando de escrever ali uma ideia que eu poderia tá gravando, né? Fica bem em cima, assim, mano. Então, não sei. De repente, só se for pra fazer um exercício diferente. De repente, correr, né? Sei lá, caminhar mesmo. Aqui na beira do lago seria uma boa, mas tinha que ser desse lado que tá sol. Porque eu vou te falar, moleque. Isso aqui tá gelado, mano. Tá gelado, rapaziada. Tá muito frio, mano. Você vê geral aí, nas ruas aí de blusa, né? O pessoal tá tudo encolhido, mano. E eu vou me colher também, mano. Bota o vlog nesse frio aqui, eu não sei não, rapaziada. A gente vai conseguir gravar muitos por aí, mano. Porque, véi do céu. Eu tô congelando, mano. Congelando. Cês não têm noção, rapaziada. E, mano, eu queria falar com vocês nesse vídeo mesmo sobre esse assunto aí da personal, né? Um assunto aí que eu vi que tinha bastante gente curioso sobre o assunto. Querendo falar sobre esse assunto. Me perguntando sobre isso. Eu acredito que essas três principais perguntas que eu respondi são as que mais me mandaram, né? Então, eu tiro uma dúvida muito grande aí de vocês. E eu vou pedindo pra vocês deixar pra mim nos comentários. Se vocês acham que, de repente, deveria chamar ela pra sair de novo, comer um lanche. O que que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que deveria rolar esse pedido? Eu não sei se ela aceitaria, né, rapaziada? Mas, quem sabe, né? Não daria pra, às vezes, chamar ela pra ela contar pra gente aí o que que ela acha. Como que vai ser aí os nossos treinos, né? De repente, pra ela dar a opinião dela pra gente aí. Pra tá todo mundo aí ligadão, né, mano? Porque não pode depender só de mim, né, rapaziada? Eu só vou lá e faço o meu Uber, encontro ela e não é assim que a gente decide as coisas. Então, vou pedir a ajuda de vocês aí nos comentários, beleza? Mano, blusinha aqui, top. A blusa do canal tá muito top. Confesso pra vocês que ela esquenta bem nesse frio. E faltou aqui pra mim, foi uma luva, rapaziada, né? A luva, eu confesso, tô com frio na mão. Mas, se tivesse aqui uma luvinha, mano, ia zerar. Porque a blusa é muito quentinha, galera. Muito quentinha essa blusa aqui. Vale muito a pena aí vocês garantir a sua aí. Tá no site. Tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. Tá chegando rapidão. Então, vai lá. Dá pra pagar aí tanto no boleto quanto no cartão de crédito, né? E bola que bola, moleque. Agora, vou fazer o seguinte, né, mano? Eu vou voltar pra casa porque eu tô congelando, rapaziada. Tô congelando. E deixa aí nos comentários o que que vocês acharam disso tudo que eu falei aqui. Deixa aí que eu vou estar lendo os comentários de vocês agora à noite, beleza? Vamos, rapaziada. Eu vou ir no mesa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. Valeu. E what? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto